Olha que beleza essas 11 horas. Que flores lindas. Elas florescem uma vez no dia, abre a flor e depois morre, né? Mas no outro dia nascem outras flores, tá vendo? Aqui, tem um caixinho já pra abrir outra flor, tá vendo? Pra amanhã. Mais 11 horas. 11 horas é uma planta show. Adoro trabalhar com 11 horas porque o impacto dela é certo, entendeu? Nessa época do ano, primavera, verão, verão principalmente, né? É época que ela adora. Ela é uma planta anual, né? E... Todo ano a gente tem que tirar ela, né? Lá pra meado do ano, no inverno, né? E replantar ela de novo. Ela volta, né? É uma planta anual, mas pode ser perene, entendeu? Enfim, eu adoro trabalhar com 11 horas. Então, 11 horas é um espetáculo. Tchau, tchau. Tchau.